Música Abrimos esta edição do Jornal da Pampa com informações sobre o esquema de segurança que já está sendo montado para o julgamento do recurso do ex-presidente Lula que acontece no dia 24 deste mês aqui em Porto Alegre. A segurança já está reforçada nas proximidades do prédio do Tribunal Regional Federal na área central daqui de Porto Alegre. O secretário de Segurança Pública, César Schirmer, também solicitou a suspensão do expediente em outros prédios federais para poder isolar o local onde será julgado o recurso do ex-presidente Lula. Policiais militares já estão em pontos estratégicos como medida preventiva. A todo momento, viaturas da Brigada Militar circulam nas ruas em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Além de policiais a pé nas calçadas, a segurança está reforçada com os soldados do regimento de polícia montada. O objetivo é evitar surpresas no dia 24, quando será julgado o recurso do ex-presidente Lula. Nós já chamamos o Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, que é o BOE, o Batalhão de Operações Especiais de Passo Fundo e o ProBatalhão de Operações Especiais de Porto Alegre. Estamos também gradativamente trazendo da praia aquele contingente, uma parte dele ao menos, que está lá na Operação Verão, na Operação Litoral. E, se necessário, outros mais. A Brigada Militar vai cuidar da área externa, enquanto os 150 policiais da Força Nacional, que já estão em Porto Alegre, vão fazer a segurança de outros prédios federais próximos, como a Receita Federal e o INCRA. O secretário de Segurança do Estado também solicitou que esses locais, no entorno do tribunal, não tenham expediente nos dias 23 e 24. Acertamos que o expediente, no dia anterior, termine no meio-dia e só recomece no dia posterior ao julgamento. O tribunal também só vai ter expediente para as pessoas envolvidas no procedimento, o Ministério Público Federal também, e tem ali o restaurante também vai ser fechado, no caso do Gaúcho. Então, nós vamos isolar o perímetro. O secretário de Segurança Pública também conversou com os movimentos sociais. Está programada a vinda de caravanas de todo o Brasil, de militantes e sindicalistas. O MST pretendia montar um acampamento aqui ao lado, no parque, mas a Justiça Federal impediu. O secretário garante que haverá espaço para todas as manifestações. E hoje à tarde aconteceu a primeira manifestação pacífica na frente do tribunal. Seu Hércules pede a mobilização da sociedade. Hoje eu estou aqui na rua porque nós, eu acho que devemos usar as redes sociais, usar o zap zap, usar as comunicações. Não tem confronto, não tem nada. Nós temos que confiar no Judiciário. Um dia antes do julgamento está programado um ato político no centro de Porto Alegre. Ainda não está confirmada a presença do ex-presidente Lula.